Lançamentos de Playstation 4 a partir de R$ 80,00 e de Xbox One R$ 90,00. Links na descrição. Sua para sempre! Durma agora um sono sem sonhos! Tudo voltará a ser como antes! Por favor, me perdoe! Esse é o fim! Eu estou aqui! O grande eclipse está quase completo. Agora sofra pela eternidade!